Vamos fazer o jornalismo, a prestação de serviço, a utilidade pública, levando descontração, a alegria pra dentro da sua casa. É o povo na TV, às dez e quarenta no SBTMS. Muito obrigado. Cavalo. Aqui é povo. Inverno Difusora. Se você vem passando por problemas amorosos, familiares ou financeiros, agende uma consulta personalizada com a professora Natália, sua orientadora espiritual e amiga de sempre. Consultas através de tarô e cartas ciganas. Espaço Místico Tratamentos Alternativos. Ligue e agende. Três três quatro dois oitenta e cinco zero um. No meu carro? Só a Difusora. Boca do Povo. Vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de vinte anos. Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fusso Pena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Fusora. Todos Guarujá. Informa a hora certa. Seis e cinquenta e sete. Todos Guarujá. Há vinte e cinco anos oferecendo serviço de qualidade. Na Todos Guarujá, você encontra diversos modelos de toldos manuais e motorizados. Coberturas em policarbonato. Tela de sombreamento para proteção solar. Além de cortinas e persianas sob medida. Ligue e agende uma visita. Parcelamos em até seis vezes no cartão. Todos Guarujá. Inovação e praticidade. Ligue agora. Três três meia cinco trinta e nove quarenta e oito. Três três meia cinco trinta e nove quarenta e oito. Todos Guarujá. Nove, nove, oito, três, cento e um. Nove. É o WhatsApp mais famoso do Brasil. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Difusora. Opa! Bom dia! Difusora. De segunda a sexta, das sete às oito da manhã, tem boca do povo, na sua Difusora, Pantaná. É hora da hora, hora certa. Seis e cinquenta e oito. Editorial. Não dá para entender como um país tão bonito como o nosso, tão privilegiado pela natureza, com florestas, rios, riquezas minerais, fauna e flora, povo alegre, bom e solidário, ainda estejamos a todo instante na mira de maus brasileiros, impregnados pelas filosofias retrógradas, testadas e reprovadas em vários cantos do mundo, como Rússia, Cuba, Venezuela e outros, que irão trazer para nós aquele tipo de vida capaz de aniquilar uma população nas mãos de uma meia dúzia que deseja escravizar esta sociedade, nivelando a todos por baixo, que é isso que as filosofias antidemocráticas fazem e ainda embarcamos por mera ignorância nessas cantilenas que volta e meia surgem neste país, empurrando para baixo a nossa sociedade, a nossa economia, nossas boas filosofias de crescimento, progresso, liberdade e riqueza. Na Rússia, para implantar o comunismo, aniquilaram famílias inteiras, agricultores, etc. Fizeram a revolução, mataram a sociedade pensante, escravizaram o povo, perseguiram e mandaram para a Sibéria muita gente que diziam ser, eles diziam, inimigas do novo regime. E assim, na base da força, da truculência, da tirania, instalaram o comunismo. E a Rússia, com todas as suas riquezas e povo alegre, se fechou para o mundo. Quando resolveram abrir a Rússia, com a chamada perestroika, notaram que o país havia crescido como o rabo de cavalo. Durante a Revolução, exportaram o regime para países próximos na base da força, com invasões, truculências e brutalidade. Ao final, quando as cortinas de ferro se abriram, tudo que o mundo viu foi um país que não andou, não desenvolveu, não enriqueceu e se manteve até com uma agricultura rudimentar que mal supria o consumo interno. Para se ter ideia, lá um hectare de soja rende 30 sacos, contra os nossos que rendem 62 ou mais. em Cuba, por exemplo, o maldito Fidel Castro, cuja alma deve estar queimando no inferno, junto com todos os seus seguidores, entre eles, o também maldito Che Guevara, que nem cubano era, chegou como libertador da ilha. Amor da sua sociedade, mandou fuzilar muita gente e tudo o que exportou foi a violência para países africanos. E no final, estamos diante da realidade do regime de Castro, o povo cubano empobrecido e vivendo de forma rudimentar que nem comida existe para comer. Os inconformados preferem se lançar ao mar, arriscando virar comida de tubarão que viver na escravidão da ilha. Por lá, o carro maravilhoso ainda é o Chevrolet 51. A prostituição é a principal indústria da ilha e os velhos casarões viraram favelas populares. E tem gente por aqui que diz que Cuba é um paraíso. Só se for paraíso de otários que deram trela à revolução enganosa, que prometia libertar a ilha e que terminou por escravizá-los. 7 de setembro nos faz lembrar tudo isso. E não há lugar para acreditar nas fantasias do marxismo, aonde todos são nivelados por baixo, virando escravos do regime e onde os únicos a ter acesso a bens de consumo e comida farta são os que dominam o povo na base do medo, da intimidação das baionetas e um regime escravocrata. Sempre vai haver gente espalhando que se todo mundo for igual, a vida será melhor. Isso é mentira! Quem entra fácil na cabeça dos incautos, dos preguiçosos, dos sonhadores, sem coragem de lutar, criar, fazer a diferença. Somos diferentes, temos objetivos diferentes, queremos o direito de ser quem somos ou aqueles a quem a natureza adotou de determinados dons para serem exercidos. Por isso, 7 de setembro não é apenas o dia da nossa independência, tem que ser também o dia da nossa conscientização sobre a importância de sermos livres, de termos liberdade para fazer o país que queremos, desde que seja bom e livre e que acolha a todos indistintamente, deixando e permitindo que cada qual pense e haja da forma que bem desejar, mas sempre respeitando as regras democráticas da sociedade onde vivemos. 7 de setembro é o dia de tudo isso. Aliás, tudo isso é todos os dias. Pensem nisso, amem a liberdade e não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pense naquilo que você pode e que você deve fazer pelo seu país. Bom dia. Brasil! Vem te falar! E o melhor da notícia! A partir de agora, o jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua Difusora Pantanal. Difusora! Polícia! Polícia! Previsão do tempo! Previsão do tempo! Flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas. Está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil. Programa Boca do Povo com Perdi Paula! Bom dia! Para você que é justo e que é honesto. Bom dia! Muito bom, amigos! São sete horas e seis minutos. Estamos aqui, mais uma vez, para levá-lo ao mundo das notícias. Notícias boas, notícias ruins, notícias mais ou menos. Enfim, notícias. E a partir de hoje, nós temos também no patrocínio do nosso noticiário, o Mídia Max. Volta ao site Mídia Max. Muito obrigado aí ao Ezer, ao Naegili e a todo esse pessoal curido, a quem nós sempre tivemos nas nossas maiores considerações. Bom, são sete e sete e o programa começa com a palavra amiga do Pastor Diogo Ajala, que você pode passar, inclusive, um zap para ele no 992321280. Pastor Diogo Ajala, bom dia! Bom dia, B, bom dia, todo o povo santo, abençoado, favorecido e amado por Deus aí. A palavra amiga de hoje está em Salmos no capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha que coisa interessante, a palavra diz que ele nos faz deitar em verdes pastos. Quando olhamos para um pasto, o ideal é que ele esteja verde, mas por vezes vemos pastos que estão amarelados, pastos que estão defasados, mas a palavra diz que ele nos faz, ele nos leva para pastos verdejantes, ou seja, ele nos faz prosperar em todas as coisas. E no versículo 2 diz assim, que ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Isso não significa ausência de problemas, mas a certeza de que ele estará nos ajudando em todos eles. Tenha um dia abençoado, até mais. Até mais. Notícia, credibilidade, irresponsabilidade social, jornalismo sério, é de Sousora Pantanal, Forra do Povo, com B de Paula, filho. Olha, são sete e nove, tempo e temperatura com dona Érica Fernanda. Alô, dona Érica, Bom dia. Bom dia, B. Bom dia, amigos de Fusora. Segunda-feira, nove de setembro e a previsão do tempo. Depois de um final de semana de muito calor, a semana também será de muito sol e altas temperaturas. O dia em Campo Grande já começou abafado, mínima de 23 graus e ao longo do dia a máxima pode chegar aos 38. A segunda-feira começa com predomínio de calor em todo o Mato Grosso do Sul. A temperatura pode chegar até os 41 graus em algumas regiões. Na capital, por volta das 5h30 da manhã, os termômetros já marcavam 23 graus. No decorrer do dia, o céu ficará claro com névoa seca e a máxima chega aos 38 graus à tarde, sem nenhuma chance de chuva. Região sul do estado, Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos e Sete Quedas, 39 graus hoje. Nas cidades da região leste, norte e oeste, previsão de céu claro e névoa seca durante todo o dia, com máximas que podem chegar aos 41 graus em Selvíria, Aparecida do Tabuado, Paranaíba, Três Lagoas, Sonora, Camapuã, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho. Portanto, novamente, o dia promete ser de muito calor em todo o Mato Grosso do Sul, altas temperaturas, predomínio de sol durante todo o dia e sem nenhuma chances de chuva nesta segunda-feira. Com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Difusora Agora, no seu programa Boca do Povo, Cotação Agropecuária. Gabriel Borges, bom dia. Bom dia, B. O Boi Gordo abre a semana negociado no Estado a cento e quarenta e cinco reais e a vaca gorda a cento e trinta e quatro reais a rouba com pagamentos à vista e livres do fundo rural. Na batida do martelo, Bezerro Nelor, sete reais o quilo vivo. Bezerra Nelor, cinco e trinta o quilo vivo. Boiadeira Nelor, boa quatro e vinte o quilo vivo. Cruzada, três e oitenta o quilo vivo. Vaca lisa, quatro e cinquenta o quilo vivo. E o boi magro, quatro e sessenta o quilo vivo. Já no mercado físico de preços pagos ao produtor, litro do leite tipo C, um real e três centavos. Milho, sessenta quilos, vinte e oito reais. Soja, sessenta quilos, setenta e sete reais. Na agenda desta segunda-feira, em Campo Grande, leilão exclusivo de machos da Correia da Costa, às dezessete horas na Estância Orce. Quer vender ou comprar o seu gado ou implemento? Acesse nossa página Boca Agronegócio no Facebook. Gabriel Borges, Leiloeiro Rural, Difusora Pantanal, levando as notícias ao campo. Uma boa semana a todos e um abraço, B. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo, para todo o Brasil. Boca do Povo, com B de Paula, filho. Às sete e doze, Alex Scaramuza, também desfila por aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, B. Bom dia, amigos. Começamos a semana falando sobre inclusão social. Professores e alunos de uma escola municipal do bairro Aero Rancho lançaram o livro Autismo, Mentes Abistratas e Sentimentos Concretos. O livro foi escrito por alunos e tem 30 poemas, com foco na valorização do autista e de suas potencialidades. Os paratletas sumatogrossenses brilharam nos Jogos para pan-americanos em Lima, no Peru. E quatro dos 14 atletas, campeões do futebol de sete, foram recebidos pelo prefeito Marquinhos Tradi. O prefeito anunciou um projeto de futebol paralímpico para estimular a participação de novos para-atleta. E a Prefeitura de Campo Grande entregou 82 certidões de regularização fundiária do lote Paravá. É a segunda regularização fundiária realizada pela Prefeitura. A primeira foi no loteamento indígena Novo Dia, no bairro Santa Mônica. Com notícias da Prefeitura de Campo Grande, Alex Escaramuça, para o programa Boca do Povo. Política, assuntos do dia a dia, entretenimento para toda a família. É Boca do Povo, com B de Paula Filho. Às 7h13, vamos falar de esportes. Eu estou aqui com o nosso querido Pop, que já chegou mexendo em tudo. Eu nunca vi isso. Você, quando era criança, você devia ser uma criança chata, daquelas que vai mexendo em tudo. Bom dia, seu Pop. Bom dia, B de Paula. Não vai fazer mais essa barba ou o senhor vai querer que eu faça uma campanha para o senhor, para alguém dar uma gilete para o senhor? Se for do Palmeiras, sou campeão mundial. Não, 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 não. Aí não vai parar mais de crescer. Seu Pop, e aí, como é que foi a rodada de final de semana? Olha, antes do senhor falar qualquer coisa, deixa eu falar aqui sobre a mega cena. Olha as dezenas. Ah, sim. Mas não foi... Sábado não teve mega cena? Teve? Correu na sexta. Acho que correu na sexta. Teve? Não, está aqui dia 4. Não teve mega... Ah, não teve mega cena. Lembrei, a mega cena corre hoje. Mega cena... Ah, não vou nem dar o resultado aqui. Mega cena corre hoje. Mega cena corre hoje. No sábado... É, no sábado teve a lotofácil, que é difícil pra burro. Eu nunca vi esses negócios. Lotofácil. Vá, 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 vá. Lotofácil é difícil pra burro. Correu a lotofácil da independência. Isso. É por isso que não teve. Então, a mega cena corre hoje. Excepcionalmente hoje. Não precisa jogar aí na mega cena hoje. Se quiser, pode jogar. Mas não precisa, porque nós fizemos um bolão lá na boca do povo e nós vamos ganhar. Vocês vão só gastar dinheiro à toa. Tá bom? Bom, vamos lá. Bom dia, seu Paulo. Agora sim, agora é nós. Bom dia a todos. Tivemos uma rodada aí de fim de semana do Campeonato Brasileiro, uma rodada das mais movimentadas, Bede Paula. E vantagem pro Flamengo, né? Quem saiu melhor na rodada foi o Flamengo, que ganhou do Havaí. Lá em Brasília o jogo. Esse Flamengo... Foi lá na terra do Bolsonaro, o Brasil, o Flamengo meteu 3 a 0. O Flamengo tá ganhando só de 3 a 0, o time. Não, o Flamengo tá comendo uma bola. Tá jogando muita bola. É o melhor time do futebol brasileiro no momento. Tem uns que todo mundo tem que admitir, né? Quem que é o melhor jogador do Flamengo, seu Paulo? Eu acredito que o Gabigol, pelos gols que tá fazendo, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e tá com uma... Joga bem e tá com uma sorte danada. E outra, tem companheiros... O Flamengo montou um time, hoje uma seleção, né? Tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, que tá na seleção brasileira. Então o Flamengo tá com um time bem armado, bem treinado pelo português, o Jorge de Jesus chegou aí, acertou o time, a torcida incentivando. A média de público do Flamengo era de 65 mil torcedores. Olha só, o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou, o Internacional ganhou, o Palmeiras ganhou! O Palmeiras ganhou do Goiás, lá em Goiânia. Então, aquele negócio do menininho, como é que diz aquele... aquele gurizinho aí, em relação ao Flamengo? Como é que diz o... O GG, foi? Fala, galera, aqui é o Gui Minicraque, hoje vamos parar de zoar, agora é sério, o Palmeiras tem duas coisas pra comemorar ainda, o Natal e o Ano Novo. Mas o Palmeiras, o B, o Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras tá com 33 pontos, ganhou do Goiás lá por 2x1, na estreia do Mano Menezes, trocou o treinador, o Felipão saiu, o Palmeiras tem um jogo amanhã, atrasado, contra o Fluminense, pode chegar aos 36, o jogo é em São Paulo, e na próxima rodada, domingo, sábado, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, e em casa também. Então, o Palmeiras pode chegar a 39 pontos, e ultrapassar, inclusive, o Santos, porque no domingo, sábado, tem o melhor jogo do campeonato, que seriam os dois primeiros colocados, Flamengo e Santos, no Maracanã. Então, é a oportunidade de se fazer um teste, porque são os dois melhores times, e quem ganhar aí também, se o Santos passar pelo Flamengo, também vai ultrapassar o Obro Negro, mas eu acredito num grande jogo no próximo fim de semana. O Corinthians acabou empatando com o Ceará em casa, 2x2, depois de estar ganhando 2x0, e teve um lance ali, um bom descanteio do Ceará, foi inédito, né? O cara bateu uma folha seca lá, ao contrário, lá, e o goleiro... Folha seca me faz lembrar o Didi, o Didi que inventou a folha seca. O Didi da seleção brasileira, Garrincha Didi, Vavá, Pelé, Izagalo, e o Didi, né? Nossa, que lembrou a seleção. Pelo amor de Deus, que lá se jogasse hoje, ele sacava todo mundo. Não tinha pra ninguém, mas o Didi marcava aqueles gols de folha seca, e o jogador do Ceará bateu uma folha seca de escanteio, ao contrário, e o goleiro Cássio do Corinthians, acabou, na minha opinião, acabou falhando, porque ele quis adivinhar que a bola ia pra área, que normalmente você cobra, em direção à área, e ele deu uma folha seca e fez o gol, no finalzinho, 43 mil torcedores, o Corinthians acabou empatando, quer dizer... Pra essa meninada que não sabe o que é folha seca, é o seguinte, bate em linha reta, e a bola vai girando, então, ela consegue fazer uma curva e entrar no gol, isso é folha seca. Aí é difícil de pegar, fica muito difícil. Aí ninguém pega, complicado. Então, hoje, o campeonato brasileiro tá aí assim, Flamengo 39, Santos 37, Palmeiras 33, Corinthians 32, São Paulo 31, Internacional e Bahia 30. Então, essas são as equipes que se terminassem hoje o campeonato, seriam as equipes classificadas para a próxima, para a Libertadores das Américas. Legal. Amanhã, além de Palmeiras e Fluminense, jogo atrasado, tem a seleção brasileira. Aham. Tá lá no Estados Unidos, empatou com a Colômbia 2x2 no último jogo, e amanhã vai jogar contra o Peru. Só que, para o torcedor... Peru é fácil. É, nós ganhamos o Peru na Copa América, nós ganhamos dele de 3x1 agora recentemente, o Brasil ganhou a Copa América, mas é um time bem armado, tem o Guerreiro, tem um time bem estruturado. Mas só explicando, o horário do jogo, para o torcedor de Mato Grosso Sul, 10h30 da noite, 22h30min, eu acredito que pouca gente vai assistir, porque vai terminar após a meia-noite. Amanhã, após a meia-noite, vai terminar o jogo. Aí no outro dia, tem que trabalhar, então eu acredito que muita gente não vai assistir esse jogo não. E na quarta, prosseguindo, tem o time do Costa Rica, jogando a segunda partida, empatou em casa com o Cuiabá 1x1, agora vai jogar lá em Cuiabá, difícil. Empatar com o Cuiabá, tudo bem, mas lá é pedreira. Se conseguir um empate, vai para os pênaltis, então eu acredito que tenha boa chance. O Costa Rica está com um time bem arrumadinho, treinado pelo Mário Tilico, então eu acredito que o Mato Grosso do Sul está bem representado nessa Copa Verde e pode, inclusive, passar pelo Cuiabá, por que não? E na quarta, fechando, tem a Copa do Brasil, primeira partida da decisão, né? A Copa do Brasil é a que dá vaga na Copa Libertadores do ano de 2020 e 50 milhões em prêmios para o campeão, 20 milhões para o vice. O primeiro jogo é em Curitiba, até os paranaenses que ontem empatou com o Santos na Vila, jogando com o time reserva, vai para o time principal contra o Internacional de Porto Alegre. Primeira partida, segunda partida em Porto Alegre na outra semana. Legal. Ô, seu Pop, eu entendi porque o senhor veio de camisa verde hoje, então. Tá bom, seu Pop. Tá bom. Boa semana a todos. Muito obrigado. Tá bom. Olha, você que está me ouvindo aí, pensando em iniciar uma construção, a Concre-Sul é uma empresa sul-matogrossense especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E neste mês, a Concre-Sul está de aniversário e os preços estão imbatíveis. Galpão para indústrias, chacra ou fazenda, estruturas para prédios, salões de festas, quadras de esporte, é tudo com a Concre-Sul. Sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram ou o Facebook da Concre-Sul ou ligue para 3025-6425. Vou repetir. 3025-6425. Bom, prosseguindo com o programa, são 7h22, já falamos com o Pop sobre esporte, você já ficou sabendo sobre esporte. Chegou por aqui o nosso querido Guilherme Filho. E eu estou vendo aqui tem um menino de 8 anos. Por que esse menino de 8 anos está aí que prestou uma solidariedade o GG? Qual que é a solidariedade dele? É que o pessoal lá do Goiás... O senhor que sempre me acaba com... Essa não é piada, essa é coisa séria. É, mas é uma matéria no caso, né? É uma matéria. O pessoal ia usar precisava de agariar mantimentos para fazer um evento, né? Aham. E ele acabou tendo uma ideia bacana. Ah, então tá. Entendi. Pode pôr no ar? Pode. Dá para pôr no ar? Sem dúvida. Então, por favor, coloque no ar aí. Agora. Veja como é possível. Quando a gente fala solidariedade, não é possível muitas... Muitas vezes não é preciso você dar muito, mas se você der pelo menos alguma coisa, você já demonstra o seu espírito de colaboração. Eu vou pôr no ar essa matéria, me lembrei dela. É interessante, é boa, é um grande exemplo. Põe no ar, GG. Olha, a solidariedade de um menino de oito anos, isso mesmo, oito anos, ele teve uma iniciativa que comoveu a cidade de Caçu, que fica no Oeste Goiano. Voluntários estavam pedindo doações para um leilão. E aí, esse garotinho de oito anos não tinha nada além de um ovo de galinha. e mesmo assim ele quis ajudar. Esse gesto tão bacana, tão bonito, rendeu um bom dinheiro e a gente vai mostrar agora os detalhes nessa reportagem. O Luiz Gustavo não podia imaginar que faria uma cidade inteira ficar comovida com uma atitude dele. Foi muito bonito, nós emocionamos muito com a história dele, porque é uma família humilde. O menino vive com a mãe, os irmãos mais velhos e o padrasto nessa casa simples de Caçu. O pessoal do arrastão do obrigo dos idosos passou naquele dia, eu não tinha quase nada de comer dentro da minha casa. Aí eu peguei e falei para ela, falei, ó dona, hoje eu não tenho nada. E o menino, Luiz Gustavo, entrou aqui dentro desconfiadinho, eu fechei o portão, ele pegou e passou por mim com o ovo na mão. Aí ele correu até o pessoal da equipe do arrastão e entregou o ovo. A atitude inesperada comoveu a Jéssica, que estava arrecadando os donativos para um leilão beneficente. Vim da mais uma criança que é inocente, a humildade que ele teve de vir para me entregar o que ele podia doar me emocionou bastante. E o ovo rendeu quase 4 mil reais no leilão. Sabia que esse ovo ia gerar tanto dinheiro assim? Não tinha pensado nisso. Pensou em que na hora? Eu pensei em do ovo. Só em ajudar? Só em ajudar. Esse aqui, ó, é o ovo mais famoso aqui de Caçu. Foi por causa do gesto do Luiz Gustavo de doar apenas um ovo. Todo mundo que estava no dia do leilão começou a ajudar, começou a doar dinheiro só depois que o ovo foi leiloado. E o Wagner aqui era o leiloeiro do dia, né Wagner? Conta essa história. Olha, contamos a história, uma história linda, emocionante. E naquela hora todos quisem ajudar a corrente do bem. O dinheiro será usado na reforma do abrigo para idosos da cidade. E o Luiz Gustavo que foi conhecer o abrigo emocionou a todos pela pureza da intenção. Ele sensibilizou a todos os caçuenses que nós sempre temos um pouquinho para doar, né? Basta nós termos o coração naquele momento de querer ajudar a quem mais precisa. Que exemplo, hein? Difusora Pantanal Olha, já são sete e vinte e seis, eu estou precisando para uma senhora de oitenta e dois anos. Que gracinha! Oitenta e dois anos, seu Guilherme? Oitenta e dois anos, dona Senay de Marques da Vila Pioneira, ela está precisando de uma cadeira. Se fosse uma cadeira de rodas, eu até tenho uma cadeira de rodas sobrando aqui no estoque. No estoque do programa tem uma cadeira de rodas sobrando. O que ela está precisando mesmo é uma cadeira de banho. É isso? Sim. Ela é forte, ela é média, não conhece? Ela não conhece. Olha, a dona Senay de está precisando de uma cadeira de rodas. Ela é uma senhora de oitenta e dois anos. Se a gente conseguir... Engraçado que cadeira de rodas é mais difícil de conseguir... Cadeira de banho é mais difícil de conseguir que cadeira de rodas. Mas se você tem, você pode conversar conosco através da Via Morena, você pode conversar conosco através do GG. Qual é o seu telefone aí, ô criatura? O meu aqui, Bê? É o trinta quatro quatro cento e um nove. Trinta quatro quatro cento e um nove. Ou pelo zap também, né? Pelo zap. Qual é o zap? Nove 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 oito três cento e um nove. É, dá o nome, dá o endereço certinho, dá o telefone. Pode mandar aqui. Pode ser também aqui na recepção da rádio falando com a Fernanda. Na Fernanda. do três três quatro nove doze quarenta, tá? Eu até não vou nem dar o telefone do filho dela porque alguém liga aqui, pode ser que venha mais de uma cadeira de rodas, então, vindo, ah lá, já está tocando. Pode ser que venha mais que uma cadeira de rodas, então aí a gente guarda, pega e guarda. Mas pode deixar, é muito legal, vai ser concedido. Seu nome qual que é mesmo? Bolí. Bolí. Bolí está aqui, o Bolí sempre quando vem aqui tem um problema, pode ficar um pouquinho mais distante do microfone. Bolí, bom dia. Bom dia, B. Você, conta pra mim o que que está acontecendo lá no, deixa eu ver o nome aqui, no Instituto Social Pioneiro. Social Pioneiro. O que que está acontecendo? Não, nós temos uma missão agora meio impossível, mas será possível pra gente pagar agora no final do mês e andou cair não tendo uns probleminhas não na instituição lá, problema de RAI, problema de denúncia, de Ministério Público, mas graças a Deus não foi comprovado nada, né? E nós estamos ressaltando e pedindo pra poder, eu estava querendo jogar toalha igual eu estava falando pra você, aí de repente... Estava querendo sair. É, querendo sair da ONG, aí de repente saiu a escritura e nós temos que pagar a escritura até o final do mês. Ah, sim. Olha, e atenção porque esse instituto, o endereço do instituto é no... Rua Barão de Campinas 187. E esse daqui Toros Puxian 477 no Morumbi é onde vai fazer... É, é lá no Rádio Clube Campo. Ah, sim, onde vai fazer a promoção. É, promoção. É o primeiro almoço beneficente e dançante em prol desse projeto social. É um projeto social bom, tem dado uma luz pra muita gente, vai ser um costelão de boi na Bras... Eu adoro costelão. Um costelão, Bori? Só de boi. É, só de boi? Só de boi. Ué, mas como é que depois que mata sabe se é boi ou se é vaca? Como é que é? É grosso, é grosso. É, tem diferença? É, tem. Eu não sabia disso. Pra mim, boi e vaca é tudo igual. Mas vai, vai com com mandioca, arroz, mandioca, finagrete e aquele arroz bem feitinho. É, bem feitinho. Com alho, aquela coisa deliciosa. Vai ser no próximo dia 15 deste mês. É próximo do mês igual. A partir do meio-dia é bingo e música ao vivo. Isso, com certeza mesmo. Pra arrecadar dinheiro, pra passar a escritura. Isso, pra passar o prédio, né? A escritura do prédio. É pro nome da ONG. Legal. Então, tá bom. Então, atenção, se você quer colaborar, pode ligar pra qual telefone, ô, Bori? 3023. Ah, tá. Tem dois telefones. 3023-6564 e o 99-331-7393. 99-331-7393. É isso. E o ponto de venda, né, Bia, que também é lá na banca da 15 lá. Aham. Na banca da 15 também. Ah, deixa eu ver aqui. Os pontos de venda. Onde que... Tudo isso daqui é ponto de venda? É, estão vendendo. Ah, tá. Lá no Esfirra e Cia, no Nilson Pulgatti, no Centro Técnica, no Pires. Qualquer loja do Pires. Pioneira. É. Ah, no Pires Pioneira. É. Banca da 15. Isso. Tem uns aqui que eu não consigo ler. Tem, né? Tem coisa aqui que eu não consigo ler. Galático Barberia também, né? Então, tem vários, vários, vários locais. Então, pra ficar sem comprar, não vai ter como ficar sem comprar. Tá. Quem quer colaborar, Bia, tá à disposição. Nós estamos... Obrigado, Bori. A gente vai atrás, tá? Vai ser sucesso, tá bom? Isso. Deixa com a gente esse... É o único cartaz ou tem mais? Tem mais. Eu vou dar um sorteio pra você. Tá, não. Não, pode deixar. Vai em paz. Tá. Vamos torcer pelo sucesso. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Obrigado. São 7h31. Atenção, seu Guilherme Filho. O senhor Antônio Araújo, do bairro Jardim Colorado, vai doar a cadeira de banho. Olha aí. Tá bom? Ah, parabéns. Beleza? Parabéns à dona Senaid, né? Ah, parabéns. Dona Senaid, parabéns, querida. 82 anos, né? Tá aqui, inclusive, doou a cadeira de banho. O Antônio Araújo, Deus lhe pague. Muito obrigado por ter feito esta doação no programa. Tá aqui o telefone, que o filho dela deve entrar em contato. Tá bom, Guilherme? Ok. Resolvido? Resolvido, né? Solucionado. Solucionado. Vamos em frente. Legal, são 7h32. Vou chamar o seu Moacir. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, Bede Paula. Hoje o senhor vai atender nosso ouvinte lá de Rochedo. Inclusive, disse aqui pra mim que já tem pessoas que fizeram tratamento lá na cidade com os senhores, estão satisfeitas e ele quer um tratamento para próstata. Seu Jefferson, o tratamento da próstata é totalmente natural para cura, não é para aliviar não, para cura. E são três meses o tratamento. Se o senhor tiver persistência, vai ficar com a próstata nova. Seu Moacir, não adianta o cara começar a fazer um tratamento e parar, é ou não é? Ah não, porque aí fortalece mais a enfermidade. Então, atenção, seu Jefferson, ligue para o seguinte telefone. 999-39-2075. Isso depois das oito? Depois das oito. Então, repetindo. 999-39-2075. Legal, seu Moacir, um abraço, bom dia. Ô, Tupé de Paula, um bom dia. A música já volta na estação mais gostosa do Brasil. Difusora. Nilcea, informa a hora certa. Difusora 734. Saldão de Botinas, na loja Nilcea. Botinas de serviços sociais, cautre e anatômicas, a partir de R$ 99,00. Avenida Mato Grosso, R$ 1.080, Centro. Láx, R$ 9.9880. 4730. Na estação mais aconchegante do Brasil. A Contrafo Materiais Elétricos, acompanhando o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, inaugura mais uma loja em Campo Grande para melhor te atender. Com um vasto portfólio de produtos e serviços, trazemos o que há de melhor em tecnologia e inovação. Quando o assunto é energia, além do material elétrico, somos especialistas em projetos e instalação de energia solar. Venha conhecer a nossa nova loja na Avenida Marechal Deodoro. 2.912. Ao lado do Banco do Brasil, onde tem energia, tem Contrafo. A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela. Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. Frutaria e Mercearia Macaúba. Avenida Carlinda Pereira Contar, número 10, no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade. No Rei do Jato, buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro. Polimento cristalizado e muito mais. Rua Unicieto, Severo Monteiro, número 9, Vila Margarida. Em frente a SEMED, telefone 99289-9070. Difusora, eu amo! Boca do Povo. 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de 20 anos. Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçopena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Difusora. Concre-Sul pré-moldados. Sempre o menor preço. Informa a hora certa. Difusora 736. Ei, companheiro! Tá pensando em iniciar uma construção? A Concre-Sul é uma empresa sumatogrossense. especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E neste mês, a Concre-Sul está de aniversário. E os preços são imbatíveis. Temos galpão para indústrias, galpão para sua chácara ou fazenda, estrutura para prédios, salões de festas e também galpão para quadras de esportes. Concre-Sul. Sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Concre-Sul. Ligue 3025-6425. Vou repetir. 3025-6425. Concre-Sul. Difusora, Pantanal. Sempre um, vírgula, novia. Você tem primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Boca do Povo. Ao vivo para todo o Brasil. B de Paula. Muito bom. São 7 horas e 36 minutos. Olha quem veio conversar comigo. A dona Zenil da Conceição, que mora no Maria Aparecida Pedrocian, e que vai morar futuramente na Ponte do Grego. Dona Zenil, bom dia. Bom dia. Dona Zenil, a senhora, eu já disse aqui que eu vou fazer um programa sobre o que se fala fora dos microfones. Eu perguntei para a dona Zenil. Por que a mulher não gosta... Ô, Gegê, presta atenção. Você... Não escuta. O índio, né? O índio que comanda aqui a viamorena.com, para nós. A mulher não gosta de falar a idade. E a dona Zenil acabou de me dar uma lição. Com 68 anos aqui, o burro velho aprendeu mais uma. Dona Zenil, querida, por que que mulher não gosta de dizer a idade? É a mesma coisa de pegar os pardais daqui e levar, morar no... No campo. É, não vai. Não mora. Volta, volta tudo. Volta. E ninguém sabe explicar isso. É, se você pegar um casal e levar para ela soltar, eles voltam. Tá bom, tá bom, entendi. Você vê como é que é? Quem pergunta o que quer, ouve muitas vezes o que não quer. A resposta é que não quer, né? A dona Zenil, e olha, ela não revelou a idade. Tá bom, dona Zenil, eu entendo isso. Dona Zenil, é o seguinte. Eu vou contar a história da dona Zenil para vocês. A dona Zenil é de Ponta Porá. A senhora é de Ponta Porá ou a senhora morou em Ponta Porá? Moro, morei em Ponta Porá. Em Ponta Porá. Conheci o meu esposo em Ponta Porá. Ponta Porá. Foi o primeiro amor da sua vida? Ele foi. Foi mesmo? Foi. Porque a senhora fala dele assim com carinho, não pode tocar nele, no nome dele, a senhora já chora, mas agora a senhora não pode chorar, porque quer tomar essa água aqui, eu nem toquei nela, essa água, se quiser, você pode tomar. Eu sinto saudade dele. Sinto saudade? Sinto. Mas o marido da dona Zenil, ele faleceu de câncer. Câncer, no dia dos pais. Câncer onde? Câncer do quê? Estava na próstata, aí depois. Aí espalhou. Espalhou. Negócio de câncer de próstata, tem que se ter muito cuidado. Bom, e aí a dona Zenil, o seu marido foi operado? Ele foi operado várias vezes, para melhorar um pouquinho. Para melhorar. Não sarou, não curou? Não. Porque já tinha dado metástase. É isso. Chama metástase. É, foi aumentando. Isso, tá. A dona Zenil, eu vou explicar para vocês, ela é, a senhora foi inspetora de alunos. Inspetora de alunos. Ó, a senhora é funcionária do Estado. Sou funcionária do Estado, aposentada. 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 E a senhora trabalhou quantos anos no Estado, lembra? Sete anos. Sete anos. Sete anos, aí eu caí no degrau lá da escola. Eu nunca vi, na minha vida toda, uma mulher que cai como a dona Zenil. Ela já caiu, já caiu. Quantas vezes a senhora já caiu na vida, a dona Zenil? E muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E mesmo usando muleta, hein? E ela cai, e ela machuca a perna, e ela machuca o braço. Nunca machucou a cabeça, mas cai. Nem a língua. Nem a língua. Dona Zenil é danada. Ela ligou para mim. Ela vai morar na Ponte do Grego. Mas por que Ponte do Grego lá é muito pequenininho, lá não tem nada para fazer. O que você vai ficar fazendo lá na Ponte do Grego? Tem um rio aqui da Mana, que passa lá, e não dá para pescar. Você é pescadora? Eu gosto de pescar. Gosto de pescar. E comer peixe também. Não, diz que Deus dá em dobro os anos que o homem ou a mulher passa pescando. É isso que você quer? Quer viver mais? Quero. Aí vai largar tudo e vai morar. Além de comer, pescar. Comer o peixinho na hora. E usar escama de peixe. Eu sou artesã de escama de peixe. Tá. Escama de peixe. Mas o que dá para fazer com escama de peixe? Florzinhas. Ah, florzinhas. Tá bom. Então, Dona Zenil, ela faz florzinha, ela foi inspetora de alunos, é uma mulher inteligente, é uma mulher que veio aqui perguntar uma coisa que nem eu sei responder. Olha, sinceramente, eu não sei responder. Mas eu quero trazer para vocês o problema dela. Dona Zenil, o que aconteceu com a senhora? O seu marido era dependente da senhora no plano da Cacemes. Da Cacemes. Aí eu fui lá na Cacemes devolver a carteirinha, para eles quebrarem a carteirinha, porque ele deu agregado. Para não descontar esse mês, né? Aí lá me informaram que eu tinha uma conta. Uma dívida. Uh, e como? Uma de 12.465. 12.000? 12.000. Porque ele ficou na UTI. Na UTI. UTI é caro mesmo. Isso. UTI é caro. Aí, quando houve que ele já estava quase falecendo, levaram ele para intubação, para intubar. Cobrou mais quanto? Mais 6.255. Quer dizer que a senhora deve 20 mil reais e a senhora ganha quanto por mês? Um salário mínimo ainda... Eu fiz dois e dez. Ah, vai ficar... Você vai ficar 20 meses sem ganhar salário, porque vai ter que pagar a Cacemes. Eu não sei responder para a senhora. Eu acho que deve ter algum seguro em grupo que quita esse tipo de dívida. Eu acho. Eu não sei. Eu não quero que quita tudo. Mas você quer pagar? Não, pagar um pouquinho. Ah, você quer? Eu sou honesta. Eu já vim aqui porque eu sou honesta. Entendido, dona Zenil. Então, a senhora quer pagar. Mas quer pagar 100 reais por mês? Isso. 100 reais por mês. O senhor falou tudo. Tá bom. 100 reais por mês. O senhor falou tudo. Então, tá bom. Eu vou fazer... Eu tomava dois remédios para dormir. Dois remédios para dormir? E não conseguia dormir? Não. Aí, passei a tomar... Três. Mais quatro. Quatro remédios. E não dorme ainda. Nenhum dorme. Mas é melhor. Você vai ficar lá na beira do rio sem dormir, só pescando. Os peixes vão se danar na sua mão porque você vai ficar 24 horas pescando. E os mosquitos, como é que fica? Não, você come e você doa sangue para a mosquita Iara que está lá te esperando. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Você me deixa esse papelzinho teu aqui, tá? Que eu vou... Eu não consigo escrever com a mão esquerda, né? Você escreveu? Você escreveu? Aqui, com esse dedo. Isso, tá. Mas já passou para a Fernanda lá? Já. Já passou? Já. Tá. Então, você pode levar isso daqui. Que eu vou perguntar para o doutor Ricardo Ayashi como é que fica a sua situação. Deixa lá seu telefone tudo certinho. Por favor, eu não quero deixar de pagar porque, nossa... Você só não pode pagar. A Cacemi está sendo maravilhoso. Sim, é o melhor plano de saúde, melhor hospital. O plano de saúde, atendimento. Não parece que é hospital. Parece um hotel. Eu fui lá, fiquei com vergonha do atendimento que me deram, sabe por quê? Cheguei lá, um rapaz falou, olha, o senhor não pode andar dentro do hospital. O senhor tem que sentar nessa cadeira de rodas. Eu fiquei com medo daquilo. Vem cá, sentar na cadeira de rodas. Me levaram de cadeira de rodas para não andar, para não cair dentro do hospital. É realmente o melhor tratamento que existe. Eu vou perguntar para o doutor Ricardo Ayashi, não é? O que que é, como é que é, e nós vamos entrar em contato. Aliás, nós não. Eles vão entrar em contato com a senhora e vamos ver como é que nós conseguimos fazer isso. Tá. Tá bom? Eu tenho mais de um problema, né? Mais de casa. Você é a mulher dos problemas. Qual é o teu problema agora? A casa. Nós vendemos a casa, a parte que tocava dos filhos. Sim, você já me explicou. Nós, aí meu marido vendeu para a mãe dele, né? Certo. A casa, terminamos lá na chácara com o dinheiro da venda da casa. Da casa. Eu tenho que sair da casa. Ué, mas por que não sai? Você já tem outra casa, é só sair. Então, mas eu vou dormir lá, com os mosquitos, sem mosquitos, lá na ponte do Grego, como? Ué, mas a casa não está fechada, não está coberta? A casa não está pronta? Está pronta, graças a Deus. Mas só que como é que eu vou fazer? Não sei. Você que tem que saber. Você está bem na cidade, quer ir lá para o mato? Não, eu não estou bem, não. Não estou dormindo direito. Não? Não. A Zenil chora à toa. A Zenil é uma chorona. É. Está bom, Zenil. Bom, isso daí se resolve. Vamos primeiro resolver a Cacemes. A Cacemes. Está bom, filha? Por favor, por favor. Está bom. Eu falo filha porque você é mais nova do que eu. Não tem nem motivo de ficar chorando aí. É, chora porque é chorona. Eita mulher chorona. Não. Está bom? Obrigado pela sua presença. Está bom? Obrigada. Obrigada. São 7h46, eu vou a um rápido intervalo comercial. E quando eu voltar, nós vamos falar de política com quem entende. Com seu Guilherme Filho. Eu volto já. A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela. Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa. Para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. Frutaria e Mercearia Macaúba. Avenida Carlinda Pereira Contar, número 10, no Bosque da Esperança. Você está ouvindo. Programa a boca do povo com medo de bola, filho. A política levada a sério com Guilherme Filho. Nosso querido Guilherme Filho. Hoje o senhor está com a camisa do comercial. Antigo comercial. Antigo comercial. Não existe mais comercial. Não, duplicando. Acabou o comercial. Não, não. Existe ainda? Existe, existe. Só não joga, mas existe. Não, joga, joga. Joga o estadual também. Na verdade, não. Não é comercial porque ela é cor de rosa, né? A sua camisa é cor de rosa? A camisa é cor de rosa. O comercial é vermelho. Eu estou enxergando mal. Bom dia, seu Guilherme. Bom dia, Guilherme. Como é que foi esse fim de semana com o calorão de 40 graus? 40 graus, é verdade. Bem quente mesmo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bom dia, assinantes do Via Morena. Bom dia, Sabiá. Bom dia, Sabiá. Está chegando aí. Sabiá puxa saco. Estão dizendo que o Marçal perdeu força para o Barbosinha lá em Dourados. É verdade isso? Veja bem, a disputa em Dourados é uma disputa bastante complexa, na medida em que existem vários candidatos praticamente no mesmo campo, né? No mesmo campo da situação, digamos assim, em relação ao governo do Estado. Tem o Geraldo Rezende, secretário de Estado, que não é candidato, mas nunca... Que não se coloca como pré-candidato explícito. O povo lá gosta dele. Mas está sempre pronto a disputar. Tem o Marçal Filho, que é o líder nas pesquisas, né? Sempre ponteia as pesquisas como candidato. Tem o Barbosinha, que é o líder do governo e do DEM, que é o... Quem está mais proativo como candidato nesse momento, é o deputado Renato Câmara. Todos eles fazem parte aí da base de governabilidade do governador Reinaldo Azambuja. Claro que estão em partidos diferentes. Geraldo e Marçal no PSDB, a Barbosinha no Democratas e o Renato Câmara no MDB. E, portanto, eles podem perfeitamente ter projetos políticos distintos. Mas estão todos no mesmo campo, sob a mesma influência. Então é bastante complexo a crescer e do qual faz parte ainda a prefeita Adélia Hazuki, que também integra esse complexo. É, todo mundo vai falando, mas ninguém fala com Adélia. Sim, sim. Porque Adélia tem uma coisa. Ela é a prefeita, ela tem a força da caneta na mão. Sim, da caneta, tem a caneta, exatamente. Então, em função desse... Ela fica bastante complexa essa disputa lá entre eles, né? E essa questão, e essa avaliação de que o Marçal perde força, ela se dá fundamentalmente porque o Marçal, de todos os candidatos, nesse momento é o menos proativo. Ele não nega o desejo de ser prefeito, mas ele vê com muita cautela a própria campanha, até porque a característica dele, como um homem de rádio, é de menos densidade, digamos assim, na estrutura. Ele tem um grande recall, ele tem a preferência do eleitor, se a pesquisa for hoje, ele ganha eleição, mas ele precisa, entende ele, que precisa ter cautela. E em função disso ele vai protelando, digamos assim, a sua entrada no cenário, enquanto o Barbosinha já está tentando avançar. O Barbosinha já colocou o bloco na rua. Põe o bloco na rua. Agora, Dourados também tem uma característica que é preciso ponderar. O PSDB pode apoiar aqui, o PSDB pode apoiar o PSD em Campo Grande. E aí ficaria muito difícil para o PSDB não ter um candidato próprio em Dourados, porque ele ficaria sem candidato próprio nos dois principais colégios eleitorais. Ainda que, ainda que, ainda que, exista também um acordo, não exatamente formal entre partidos, mas um entendimento que tenha apontado a possibilidade dos tucanos apoiar o Barbosinha em Dourados como parte dos entendimentos entre os dois partidos. Para, tendo como pano de fundo, tanto o acordo em Campo Grande quanto o acordo em Dourados, tem como pano de fundo a candidatura do governador Reinaldo Zambuja em 2022 ao Senado. Certo. Em função de garantir o apoio, tanto do PSDB, do PSD a partir de Campo Grande, quanto do DEM a partir de Dourados, pode ser realmente que termine saindo, apoiando, os tucanos apoiem aqui o prefeito Marquinhos Estrade e lá um candidato democrata. É possível. Abrindo mão, portanto, de protagonismo nos dois principais colégios eleitorais. O difícil disso, o complicado dessa história, seria resolver isso internamente. Mas como o governador Reinaldo Zambuja tem ascendência sobre o partido suficiente para isso, caso seja esse o desejo, não haveria nenhum problema. Por enquanto, o que tem é exatamente isso. Os partidos começam a se movimentar, os projetos começam a aparecer. E, interessantíssimo, isso é o nosso eleitor, nosso ouvinte, vai perceber. Os movimentos deste ano, do ano que vem, desta eleição próxima, estarão diretamente vinculados à eleição seguinte. Tudo que for feito em 2020, tem como pano de fundo, tem como referência à eleição de 2022. Então, por exemplo, é perfeitamente possível o PSDB deixar de lançar candidato em Campo Grande para apoiar Marquinhos Estrade, porque quer o apoio de Marquinhos Estrade na eleição de 2022. E isso pode acontecer em Dourados, isso pode acontecer em muitas outras cidades, como está acontecendo também em Três Lagoas, pode acontecer em Corumbá, ou seja, nos principais colégios eleitorais. Esta é uma tendência. Agora, como os partidos têm, e fica um alerta, como os partidos têm a responsabilidade de eleger vereadores, e não ter mais coligação para vereador, ao mesmo tempo eles se veem obrigados a ter candidato próprio. E essa é uma complicadora, um efeito complicador que vai compor esse quadro. Muito interessante. Nós vamos ter uma eleição no ano que vem, não só de olho na eleição de 2022, mas como também muito complexa do ponto de vista da acomodação desses projetos políticos. Sabe o que vai acontecer? Sabe qual é o efeito? O efeito é que pode melhorar muito o nível das candidaturas, porque ninguém vai dar tiro no escuro. Eu acho que isso para o eleitor termina sendo muito bom. E como eu disse isso para você, nada com uma eleição depois da outra, porque a democracia, como a liberdade, a gente só aprende usando. Obrigado, senhor Guilherme. Amanhã estamos de volta. Guilherme Filho, essa cabeça privilegiada, são 7h54. Eu ia perguntar para o Guilherme se ele vai assistir. O senhor vai assistir o The Beatles? Não, não. Não vai? Não, não. Por que não vai? Não, não, não sei. No dia 14 vai ter os The Beatles? Não, olha só o cover. Os cover. Pode ser, é uma boa alternativa. Eu na época, na época eu falava os The Beatles. The Beatles. Então tá bom. Tá bom. Até amanhã. Um abraço. Obrigado, obrigado, seu Guilherme. Passando por aqui o nosso querido Guilherme Filho e chegando por aqui o Grilo. E agora os cacarecos do Grilo. Bom, notícia ruim. Segunda-feira, tem que escolher. O senhor já viu aqui no Media Max Diário. Claro. As notícias ruins. Mas eu tô cheio de notícias boas hoje. Ah, é? Lógico, muita notícia boa. Após sair da casa da mãe, o homem capota no inferninho e fica preso na cerrada. Algum diabo atentou? Não. O diabo atentou ele, o senhor acha que isso... Pois é. Mas se o Grilo o senhor tá diferente, meu Deus do céu. Vocês estão vendo o Grilo aí pela Via Morena? O Grilo tá penteado, tomou banho pra vir aqui, colocou uma roupa bonita pra vir aqui, entendeu? E o mais incrível é segunda-feira. Ele tá aqui. Xiii! Mas olha só, homem de pó. A da cintura pra baixo não dá pra mostrar. Continuou como sempre. Não pode mostrar. Homem de cueca, aqui a gente não mostra. Só mostra da cintura pra cima. Aliás, eu quero parabenizar o Breginho e a produção do Breginho que fizeram uma linda homenagem pelos 50 anos de rádio do João Bosco de Medeiros. Meu querido João Bosco, parabéns João Bosco, você merece tudo aquilo que apareceu no programa do Breginho. Eu assisti e confesso pra você, eu fiquei emocionado, especialmente quando apareceu a sua família, as filhas, o neto, a esposa. Parabéns, parabéns mesmo. Tá bom? Bom, vamos lá. O João Bosco merece. Tá. Vamos primeiro aos abraços que eu tenho que mandar hoje. Eu tenho que mandar um abraço aqui pro Tonho. É o melhor cara que conserta geladeira no meu estado, na minha opinião. Eu só conheço ele, né? Esse já não vai receber, esse é o alô, já custou o serviço. Quem mais? Não, também puderam. É o único que eu conheço, né? Tonho dançou. Dançou, né? Tá bom, vamos lá, quem mais? O outro é pra dona Naê, nossa ouvinte. Dona Naê? É, lá da Mato Jacinto. É nossa fã? Nossa fã. Bede Paula, claro que eu não fiz a delicadeza que você fez de perguntar a idade dela. Não, você viu que eu já tomei um ralo aqui logo cedo, né? É por perguntar a idade dela. Então, eu não faço isso que eu sou daqui a tempo, porque eu lembro que quando inventaram fazer isso, eu levava um esculacho, né? Tá bom. Falta de educação. A dona Naê, ela frequenta sempre lá o bailão do Luizão, na Mato Jacinto, e é a pessoa mais elegante que eu já vi dançando dele. Legal. Mas é uma maravilha mesmo, é uma senhora e tal, inclusive ela é instrutora de dança também. Olha que lindo. Pensa na pessoa, muito bacana, muito bonito. Já pensei, o que mais? Bom, já pensou. Então, o tempo tá passando, o senhor vai acabar o programa, o senhor vai se... Dedicados à louça. Essa Black Friday realmente é levada a serra na fronteira, entendeu? Fizeram a Black Friday. Fizeram. Na fronteira é assim. É. Black Friday, uma televisão custa 30 dólares, dólar custa 500, cada dólar. Não. Olha os pistoleiros de lá de plantão, tá bom, é Black Friday, tem que fazer Black Friday também. Vai ter bala barata. Vai ter bala barata. Não, vamos fazer o serviço também, a Black Friday, tem que homenagear, né? Eles fizeram desconto. Não, mataram o neguinho. Não é Black Friday, mataram o neguinho. Ai, 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 ai. É sacanagem. Por causa dessa piada, o senhor pode ir pra cadeia. Não, mas ele é conhecido como neguinho. Os pistoleiros não vão pra cadeia, mas o senhor pode ir pra cadeia, entendeu? Tá bom. Mataram o neguinho. Mataram o neguinho, bem na fronteira. Tá bom. Enxeram ele de tiro até de fuzil. Ele ficou com a roda dianteira do carro que ele dirigia no Brasil e a metade no Paraguai. Mas ele não deu pra fugir. Não deu. Dos tiros não teve jeito. É. Tá bom. Mataram ele lá. O que mais? O brilho do semiaberto e aquele rolo todo, entendeu? No Colibri, olha que notícia. Colibri é aqui em Campo Grande. É, no Jardim Colibri, olha só. Jardim Colibri. Olha que nome bonito. Jardim Colibri. É, o... Colibri é aquele... O comendador... Colibri, explica aí. Aquela antonia pequenininha. Aquela antonia pequenininha. É, é. É o Colibri. Isso. O comendador Arcanjo sempre gostou muito de Colibri. É. Entendeu? É, se lembra. É o jogo do bicho lá. É. Em Cuiabá era Colibri. Não fala mal do Arcanjo. Muito pra contar. Arcanjo é gente boa, hein? Muito gente boa. Ele pode ir de lá, mandar alguém te matar aqui e não... Não, Arcanjo é um gentrime. Aquele é um cavaleiro. É, ele é bonzinho. É, ele é bonzinho. Então, no Jardim Colibri, um rapaz de 19 anos, nas primeiras horas da manhã, resolve assaltar uma mercearia lá. O detalhe, Pedro Paulo, que quando era o primeiro assalto, ele não tinha comprado as ferramentas todas. Então, pegou uma arminha de brinquedo do maminho de 10 anos. Aquele brinquedo estrela? Nem estrela era. Era chinês mesmo. Era chinês? Era chinês. Eu adoro brinquedo chinês que já vem quebrado. Eu acho aquele fantástico. Você pode dar para o neto aquilo lá, que... Ah, vou, vou, vou quebrar. Não, não, já está quebrado. Já está. Pode brincar. Diz os moldosos... Diz os moldosos... Pode brincar que já está quebrado. Diz os moldosos... É igual mate-leão. Já vem queimado. Já vem queimado. Diz os moldosos que carrinho de brinquedo chinês é igual ao gaúcho. Por quê? É só brincar com ele e solta rodinha. Ai, 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 tá bom, tá bom. Pula essa, João Belo vai brigar com o senhor, João Belo é gaúcho. No Três Lagoas, um cidadão resolveu fazer o retorno da múmia. Retorno da múmia. É. Ele achou a ex-mulha... Ele fez um filme de terror, já sei. De terror mesmo? De terror mesmo? Pode de terror mesmo. É. Ele achou a ex-mulha feliz da vida, porque estava livre dele, claro, entendeu? Com os quatro filhos numa sorveteria, tomou um sorvetinho e tal. Falei, ah, que bom. Família reunida e sem problema, né? Aí lá vem o retorno da múmia. Levanta a camisa, mostra a faca e falou pra ela, se você não voltar comigo, mato você e seus quatro filhos. O pessoal da sorveteria já imobilizou ele, ele foi embora reclamando que ia voltar pra terminar o serviço e voltou. Voltou! Só que quando ele voltou, a polícia tava lá. Aí não deu certo pra ele, né? Aí ele afinou. Ah, lógico. Afinou? Ah, mas na hora ele falou que isso aí era mal entendido, que não era nada disso aí. Tá bom, o que mais? Teve um coitado ontem, no jardim de Tasmã, comendo espetinho e apareceu uma bala achada. E achou a cabeça... Quer dizer, o cara tava comendo um espetinho e tinha uma bala dentro da comida. Não, tinha bala voando da rua. Voando! E acertou a cabeça do coitado. Durou apenas quatro horas, foi atendido, tudo, mas não teve jeito. Que absurdo, hein? Que absurdo. Isso é um absurdo. Eu quero mandar um abraço pra minha amiga Rosângela, que está ouvindo o nosso programa. Ela gosta. Ela é de Santa Catarina, né? E ela e o marido dela são representantes aqui do sorvete cremoso. Olha, esse sorvete... Gente, esquece a concorrência. Esquece o resto. Esse é o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida. Ela trouxe aqui um sorvete desse pra eu experimentar. É o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida. E eu vou mandar um abraço pra Rosângela, pro esposo dela, o Ayrton, para os funcionários dela. Joene... Eu não sei se é Joene. Joene é nome de homem ou de mulher? Bom, eu vou falar aqui. Joene, Valdeir, Wanderson, Gilson... Ah, são motoristas. Joene. Claudinei, Almir, Murilo e Felipe, que são vendedores. Um abraço! E o seu Francisco, que é operador de Câmara Fria. E olha, é muito legal. Você tem que ter esse sorvete aí na sua casa, no seu escritório, no seu supermercado, no seu bar, onde quer que seja. O telefone que eu tenho aqui, não é o telefone de lá de onde que ela tem a representação. Mas eu vou ver. Eu vou trazer ela aqui no programa, porque eu nunca tomei um sorvete tão gostoso. Aliás, Santa Catarina, quando faz as coisas, faz muito bem feito. Quero parabenizar. Sou fã do povo de Santa Catarina. Eu também. E esse sorvete é uma delícia. Só eu, daqui da rádio, posso falar desse sorvete. Porque eu peguei todo sorvete que ela trouxe e levei embora. Não deixou nada pra ninguém. Tá bom. Vambora! Eu tenho uma pitada. Essa simpaticíssima senhora aqui, nossa fã. Apesar da dor do marido, entendeu? Ela achou uma pitadinha de humor muito parecida com o que eu faço também. Ela falou pra mim, ó, seu grilo. Apesar de você estar vestido assim, achei que você não falava, não era o grilo. Tudo bem. Mas a dona Zeni me contou que apesar da dor do marido ter partido e tudo mais, ela tem certeza que o marido dela vai durar muitos anos lá na terra onde ele foi enterrado. Ué? Por quê? Porque ele foi enterrado com a camiseta do Flamengo. Ah, vá, 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 vá. Vá, vá. Tchau, seu grilo. Amanhã nós faremos de volta. Tchau. Olha, hoje o Sérgio não conseguiu vir pra emissora. Por que que não conseguiu vir pra emissora? Porque ele chamou, chamou aplicativo e o aplicativo não foi. Não, não atendeu. O aplicativo aplicou. Segundo ele. Amanhã ele tá aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo. Obrigado, GG. Obrigado, Índio. Obrigado, 101.9. Obrigado a vocês todos. Beijo e, olha, amanhã às sete. Tá marcado? Nós estaremos aqui de volta de novo outra vez. Tchau. Um abraço. A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã às sete da manhã. Difusora.